Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in part of the earth, let it push you to see, I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio GTA V com vida de jovem. Galera, é o seguinte, eu peço a todos vocês, mano, que deixe aquele like pesado, mano. Clique no joinha pra dar aquela fortalecida, tá ligado? Porque sem vocês nada disso aqui funciona, beleza? Então clique no joinha, mano, e ajude o canal, mano. Ajude o canal pra dar aquela fortalecida e a gente chegar aos 2 milhões, beleza? Rapaziada, é o seguinte, a série tá chegando ao fim, então se você curtiu a série completa, é, você compartilha aí pra algum amigo a playlist, ou compartilha esse vídeo aqui, beleza? Que tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa mesmo. Sem contar o filme que eu estou preparando pra vir aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada, eu conto com todos vocês, mano, pra dar aquela fortalecida. E o canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá e se inscrevam também, beleza? Tamo junto, velho é nóis, e bora pro vídeo. Tchau! 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 Eita, mano... ou... Qual foi, Doidão? O que cês tão fazendo aí, Doidão? Tô dormindo no sofá aí, o que cês tão arrumando aí? Tá... cochilando aí! Cuchilando? Tentando aí, tentando, né. Por que, Doidão? Barulheira do cara, né? Barulheira, tentei deitar lá na minha cama Tive que sair de perto do meu quarto também Parecia um rato apanhando Tá em atiração, né? Vocês estão em atiração com a minha cara, né? Vocês estão incomodados com o bagulho lá mesmo? Tá pro motel aí Que isso, rapaz? Tá doido, rapaz? Rio e onze, velho desse carro aí Máquina mortífera lá, parece uma geladeira gigante Ó, meu irmão, como é que você fala do meu carro, hein? Aí, na moral, vocês são... Acho que vocês estão querendo uma mulher, mano É, eu tenho, né? Não sei o que tem, fica aí com inveja É, mulher pra mim é o que não falta, entendeu? Só que você... É, eu sempre vejo você, sempre vejo você com uma Vou nem levantar daqui, velho É bom mesmo não levantar não, Luca Só te digo uma coisa, parceiro O pau vai comer aqui o quê, doidão? Vem então, que você vai ver o Choke, mano Vem então que você vai ver o Choke Agora eu te mato, mano Ei, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui É melhor vocês ficarem no sofá mesmo Porque o negócio vai continuar, viu, mano É, eu vou ter que ir pro hotel, viu Ei, mano Eu vou nem pegar água não, mano Vai dormir na piscina, doidão Vai lá, vai lá Vou continuar o negócio aqui, mano Vou continuar o negócio aqui, que eu não quero nem saber, mano Eu tô nem aí pra esses caras, meu parceiro Quer dormir no sofá, dorme, mano Eu, hein Ixi, mano Dormiu E agora? Ah, pensei que ia continuando Vou dormir também, né, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu descer dessa cama aqui, velho Nossa, espreguiçada, velho Muito bom, espreguiçada, muito bom Caraca, doidão Ontem a noite foi loucura Ontem o dia inteiro foi loucura, na verdade Não acredito que eu fiz isso E ninguém tá acreditando também Eu vou parar de ficar falando, porque senão A galera vai pensar que eu sou carrozeiro E vão ficar perguntando também Quem vai acreditar, né, velho A gente pulou de um avião com um carro, né Quem vai acreditar? Não tem como acreditar mesmo Mas fazer o que, né Eita, mano, tem uns caras ali embaixo Olha o bicho ali, ó Tudo doido, mano Deixa eu ver ali, mano O Mc Love de Costa Tá dormindo de sul Qual é, doidão, é isso? E aí, parceiro? E aí, ô Que idade aí? Qual é a boa? Rapaz, tudo tá sumido, hein, mano Fez trancinha no cabelo aí? É, tá... Tirei um tempo aí de folga aí, mano Mas tô de volta aí, velho É, a gente tem o cabelinho Carvalo doido Tô vendo aí, fez umas trancinhas Tá igual rap mesmo, né, doido É, pô Muita novidade vindo daí, entendeu? Tô lindo, velho Já já ganhei meu disco Meu LPI, meu disco aí, entendeu? Vai virar, vai virar cantor mesmo? Vai virar cantor? Você... Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, beleza E aí, Lucão Beleza, mano? Tô com muito beleza, não Por quê, mano? É, né Não tá dando mais, não, TJ Tá dando pra dormir, sabe? Como assim, né? Dando pra dormir, mano Que você é um... Que você é um cavalo, tá ligado? Que isso, rapaz Tá ficando... Fora, tô fora, hein Mas tipo assim, não dá mais Parece um rato apanhando, rapaz Como é que é o... Parece um rato, doido Não dá pra dormir assim Esse cara é doido, mano Olha as ideias desse cara aí, pô Esse cara tá ficando louco, rapaz Você tem que parar com isso Tem que parar com isso, pô Tem que parar com isso aí Aí, ó Aí, ó Aí, Lucão Aí, Lucão Parece que... Parece que aqueles ovos que a gente viu lá na floresta, mano Ah, de novo que essa história aí? Você é de brinquedo, pô Mas, pô De novo Parece Fizeram igual, mano Parece, né, mano Criaram igual, mano É de chocolate, ovo aqui? Não, é de dragão, mano É de dragão? É de dragão É de dragão Já assistiu o Game of Thrones? Já assistiu o Game of Thrones, mano? Quem? O Game of Thrones Não, não Mesma coisa, mano Mesma coisa É uma série aí, pô É, não vou assistir essas pornografias, não Aí, mano, na moral Acordei agora, né? Feliz da vida Tô até mais leve Se é que vocês me entendem É... Eu tenho que ir lá na faculdade, tá ligado? Eu tenho certeza que vocês vão também, né? Mas eu tenho que passar no lugar antes, rapidão E logo depois eu vou lá pra faculdade Vocês tão indo pra lá também? Rapaz Hoje eu vou tirar o dia de folga, entendeu? Vai tirar o dia de folga? É... Rapaz, você não já tá muito de folga, não? Esse tempo todo Cabeça doendo Uma semana de folga aí, daqui a mais Acabou, acabou que tá de folga Tem mais de uma semana já, mano Não vejo esse cara aqui Foi fazer uma viagem, é isso? Você foi fazer? A polícia ainda tá atrás de mim Exatamente, rapaz A polícia tá atrás de folga? A polícia atrás de você? Tá Mano, na moral Depois nós temos que conversar, viu? Dois, dois, dois Aê, mano, na moral Vamos lá então Vamos lá pra faculdade Você vai ficar aí, né? É, eu vou dar um tempo aqui que eu vou descansar o povo meio gripado, velho Não tem bem na gripe Que é gripe, bem na gripe Não tem bem na gripe aí, rapaz Tô ligado, tô ligado Eu vou lá, mano Porque eu tenho que passar no lugar antes e depois eu vou direto pra lá Beleza? Melhor ir logo, mano, senão vai atrasar Caramba, calma aí, doido Vai me empurrar, velho, hein? Fica me empurrando Aqui, carrega ele lá, mano Qual? Aquele lá da frente, lá Boa, senhor Opa Boa dia Boa dia O negócio tá feio aí, né, velho? A ripa tá soltando aí, a ripa Essa tábua aqui tava empenada, essa rapaz Meu Deus do céu Entendi, entendi Tô tentando bater aqui pra desempenar, só que eu ainda tô vendo que ela tá empenada É, isso aí é coisa de moleque igual esse aqui, ó Ele fica subindo aqui o tempo todo Coisa que não é pra subir, ele fica subindo, entendeu? Sabe o que faz isso aqui acontecer, meu joão? É isso aqui, ó Quer ver, ó? Vou fazer aqui só pra mostrar, ó É, exatamente, o que eu falei Aí, ó Aí, ó Só testando só pra ver se tá seguro Porque aí você puxa a tábua pra baixo, meu filho Pois é Esse aqui, ó Essa pedra Ué, mas tem mármore aqui, ó Esse mármore tá em cima da tábua, meu jovem Ah, é, mas isso Tá certo? Aí você fazia assim, ó Plup Acabou Aí, filé Pulou aqui Ih, meu Deus do céu, mas como, meu jovem? Meu Deus do céu Aí, beleza então Eu vou ter que dar uma saída Ah, mas cachorro de novo não, mano Vou ter que dar uma saída, hein? Cachorro morre, cachorro morre Não, isso aí é um doce, rapaz Isso aí é um doce, rapaz Isso aí é um doce de pessoa É, um doce se ele me atacar Doce de pessoa, dois de pessoa Aí, ó Começou, começou Você fica atento no cachorro também, né, mano? Vem, vem, vem Mas eu vou lá, valeu, falou, hein? Valeu, valeu, valeu Que carro é esse, mano? De quem é esse carro, doidão? Olha só Sei lá, deve ser do Lucas Caboclo tá... Eita, mano, que isso? Olha o cachorro aí, velho Ô, cachorro Cão Para com isso aí, doido Cachorro do cão aí fica meio difícil, né? Caraca o carro tá top, velho Ó, esse aqui Carro tá luxo, mano Mas eu vou lá, velho Ah, eu dei logo um chute nele Não, não, faz isso não, pô Bate no bichinho não Tá doido? O cara vai ficar só vendendo contigo aí, mano Mais nada, ele nem vai saber Não vai saber, né? Caraca, deixa eu ir lá, velho Falou, mano A gente se encontra lá na faculdade Valeu Deixa eu partir, mano Que eu tenho que ir lá ver aquele negócio do carro lá, mano Tenho que ir lá dar uma reformada Tenho que me preparar, entendeu? O negócio é difícil, mano Caraca, eu tenho isso aqui é... Eu tenho isso aqui são dois carros, velho Eu não sei qual que eu vou... Acho que a R7 é muito visada, mano É muito... Muito procurada, velho Eu vou... Acho que eu vou deixar ela quieta lá no canto dela, mano Ah, velho Caramba, esse negócio aqui Esse lugar é muito distante, velho Ah, mas pelo menos é bom, né? Que fica bem escondido ali, ó Deixa eu parar aqui, mano Deixa eu ver se o cara tá aqui Opa, ele já chegou ali já Deixa eu estacionar aqui assim Opa Opa, sim, tudo bom aí? E aí? Taca a chave, hein? Tô com a chave aqui, rapaz Eu tô te falando Vai dar problema Não, não Vai dar problema não Ninguém sabe que eu tô vindo aqui, entendeu? Ninguém sabe que eu tô vindo aqui Ninguém sabe que eu tô vindo aqui Ninguém sabe que esses carros estão aí Nem meus amigos sabem que esses carros estão aí, entendeu? Pode ficar tranquilo Eu sou... Eu sou... Eu sou bem sigiloso Agora vamos lá que eu tenho que pegar um carro aí, velho Vamos lá que eu deixei aberto aqui Deixou aberto aí? Deixei Ah, beleza Deixa eu... Vou entrar aqui então Ai... Esse lugar aqui é fedorento com força, velho Ah, vocês estão aí, né? Aí, ó Deixa eu te falar É... Esse aqui, o laranja aqui, ó R7 vai ter que ficar aí, beleza? Vou poder... Não vou poder levar Vou poder levar ele não Deixa eu levar tudo embora, rapaz Não, não Vou levar tudo embora não Não vou poder levar ela não, entendeu? Ela vai ficar aí Mas qualquer coisa eu vou precisar dela depois Entendeu? É... Tá bom, rapaz Tá bom Qualquer coisa eu vou precisar dela depois aí Não tem como eu levar ela agora Mas eu vou levar aquele ali, ó Porque eu vou reformar ele todinho, entendeu? Vou levar ele E... Deve ter alguém chegando por aí já Nossa, tá tudo sem a porta Tudo regaçado, velho Mas tá funcionando Tá funcionando pelo menos Você trouxe o guincho até aqui, rapaz? Não, não, não Relaxa, o cara da mecânica É... Totalmente de confiança, entendeu? Completamente de confiança É o cara que faz meus carros Pra você ter ideia Ele que reformou esses carros aqui tudinho, entendeu? Se... Se... Se acontecer alguma coisa Eles também caem do cavalo Então eles não vão arriscar falar nada São tudo amigo meu Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ai, 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 ai Eu vou levar... Eu vou levar esse aqui, beleza? Vou levar esse aqui E esse aí qualquer coisa eu pego ele outro dia Ah, vou abrir aqui Beleza? Abre aí pra mim Aí, valeu, valeu Abriu, 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 abriu É... Tá passando... Estou dando uma sirene, velho Você falou pra alguém que a gente ia vir aqui não, né? É... É... Caraca, eu tô muito arregaçado, velho Olha isso aí, velho Não sei como... Tá pronto, né? Tá pronto, né? Não, tá tranquilo Se você quiser... O senhor pode ir já, entendeu? Vou esperar o guincho O guincho tá aí, ó Valeu, senhor Valeu Qualquer coisa eu te ligo Ô, meu senhor Beleza? Vopá É aqui mesmo É aqui mesmo Esse aqui você vai levar lá pro Mano Brax, entendeu? Fala com ele que é aquele esquema Ele pediu pra perguntar Não vai dar problema, não? Problema? Problema de quê? É, sei lá A polícia abordar com o carro todo quebrado aí Então, é aquele esquema lá Fala com ele que é aquele esquema Fala com ele que é o Mustang, entendeu? De Mustang E pra ele tomar cuidado aí por causa que é o Mustang Ele vai entender, ele vai entender É o que ele mexeu, né? É o que ele mexeu, porém Eu dou toque nele lá Ele vai ter que fazer uma modificação nesse carro aqui, entendeu? Que só ele consegue, entendeu? A mecânica dele só que vai conseguir, entendeu? Demorou, demorou Vou precisar desse carro aqui Tipo, pare com máquina mortífera o melhor Caraca, doidão Que merda, velho Engata aqui, ó Engata aqui, ó Que eu vou te ajudar aqui Paulinho Mano Brax podia colocar uns guinchos mais bonitinho, né? Mano Brax tá com uns guinchos velhos desde quando eu conheci ele, velho Aí, ó Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Cuidado com a mão aí Vem mais, vem mais, vem mais Vou colocar aqui Aí, coloquei Vai lá Só levantar Só levantar e partir na missão Pode ir Aham Falou Falou Falou, chegado É, doidão Como eu disse antes Eu tenho que me preparar Ele arrumou aquele carro lá e... Só que ele não tem o Mano Brax pra arrumar o carro pra ele, então... Vai adiantar de nada, né parceiro? Vamos embora lá Let's make mistakes Just You and I Your heart is mine I'm falling Falling The Let's run away from this old town of where we going I wanna take you somewhere, baby, where it's snowing We're young and free, let's take a dip into the ocean Just come with me and we can fix our heart that's broken I know you love it when we drivin' down the coast, yeah I'll take you anywhere, just tell me where to go, yeah Got nothin' else but time, so let's put on a show, yeah Your story crossed with mine, so let's go ride our own, yeah Let's run away, just you and they You and they I'm fallin', fallin' Now let's make mistakes, just feel it play Your heart is mine, no fire, no fire Grab my hand and we can work on letting go your fear Grab my hand and I could take you anywhere but here Let's run away from all that pain and wipe away those tears And dry them up until you finally start to see so clear I know, I know, we're just runnin' around, yeah Let's go, let's go, far away from this town, yeah I won't, I won't ever let you down, yeah So please don't, please don't ever let me down, yeah I won't, 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 I Até que enfim, mano Acho que o cara levou o carro lá pro Mano Brax Aquele carro tem que ficar pronto logo, velho Porque o Clark, velho, depois que ele arrumou aquilo lá Será que é os moleque ali, mano? Acho que é os moleque ali, velho É uma Lamborghini Olha a Duda ali, ó Vou estacionar lá pra não ter conflito com aquele doidão, mano Aquele doidão, qualquer coisinha que eu faço, mano Se eu respiro errado, ele já acha ruim Olha a Duda ali, velho Caraca, a Duda tá sumida, velho Será que ela tá bem, mano? Caraca, deixa eu colocar um pouco mais pra trás aqui Porque o negócio tá feio aqui, velho Tô ruim de roda ultimamente, hein Vou fechar aqui também Aqui tem gente que parece que não tá dirigindo direito, hein E aí, Duda? Foi o que aconteceu que você tava sumido, hein Eu tô de boa, tô... Você sabe, né, minha vida como é que é Tá acontecendo um monte de problema aí A gente não com aquelas loucuras de sempre, né Saindo, festejando, bebendo, né Não, quem dera que fosse só isso Eu tô fazendo outras coisas aí Que não venham ao caso, entendeu Deixa pra lá, é só pra... Não, tudo bem, Jato Como sempre, nada vem ao caso, né Mas, ó, toma cuidado, viu Toma um jeito na sua vida Porque, de uma certa forma Eu ainda me preocupo com você Sabe? Entendi, entendi Não, eu me preocupo com você também Você tá bem? É, tudo certinho, entendeu Mas vê se se cuida Vê se dá um jeito nessa sua vida, entendeu Me preocupa Eu quero saber como você tá, entendeu Eu não quero o seu mal Você me entende? Não, eu entendo Eu entendo perfeitamente Isso até parece Eu também não quero o seu mal, entendeu Mesmo que a gente acabou A gente às vezes tem a nossa intriga Mas eu não vou apagar tudo que a gente construiu, entendeu Tudo que a gente fez junto Então pode ficar tranquilo Muito obrigado aí pela preocupação Vou mais muito tomar o seu tempo Só queria saber se tava tudo certinho com você, tá bom? Uhum, tá bom Tchau, até a próxima, Jato Tchau E aí, rapaziada Tá ligado E aí, mano? Tão de boa aí, mano? Tão de boa aí, tá ligado? Aí, mano Quem lembra do mustangão? Mustangão bolado Mustang pretão, bichão É Apelido dele é Vuto Ah, eu lembro Lembra dele? Foi feio dele É, você sabe, né Depois que rolou aquelas paradas tudo lá Eu deixei ele guardado Todo porcado, mano Aí agora, mano Que o Clark apareceu com esses dois de charge aí, mano Eu acho que Eu não quero, tá ligado? Eu tô sentindo um pouco de maldade no Clark, mano Tô sentindo um Eu acho que ele quer destruir o Maquina Mortífera de alguma forma, tá ligado? Com certeza Não é destruir ganhando no racha, não Não é destruir ganhando no racha, não Eu acho que ele quer destruir o carro mesmo, literalmente Estragar o carro Então, ele É, eu acho, mano Aquele cara cheio da maldade Aí pra não precisar tirar o Maquina Mortífera da garagem de novo Porque eu tirei uma vez A pior merda que eu fiz Ganhei dele Tudo bem, ganhei Só que Eu não vi os riscos que tinha ali E o carro tem um valor sentimental Eu não quero ficar tirando ele da garagem toda vez que o Clark vim me desafiar, entendeu? Então eu fui lá no Mustang Peguei o Mustang Chamei o guincho do Mano Brax lá E ele levou pro Mano Brax O Mano Brax vai reformar ele pra mim Eu vou pedir ele pra deixar Tipo, mais forte que o Maquina Mortífera, entendeu? Vamos ver se vai conseguir Vamos ver É, vamos ver se vai conseguir Eu falei pra ele tentar de tudo Porque o Clark comprou um charge O Clark Mas O Clark Não tem o Mano Brax, né mano? A gente tem A nossa vantagem é essa, velho O Clark não tem Então, vai ficar tudo tranquilo Mas é, mano Deixa eu falar com você ali A Duda foi, mano A Duda foi Ela é gente boa, tá vendo? Tava perguntando aqui Onde é que você tá Acho que ela tá com saudade Acho que ela tá com saudade Não tá, não? Aí eu falei que você ficou seis meses perdido e apareceu agora Que? Seis meses você tá viajando Ô, Mac Fala nisso, mano Deixa eu te falar Você não tem um trocadinho aí, não? Esqueci o dinheiro da comida, mano Como é que eu vou comer hoje aí? Vou ficar só larica Tá pedindo dinheiro pra mim? Porra, cinco conto, mano Só pra comprar um sanduíche ali na moral ali Tá bom Vou te emprestar só Porque eu tô de Lamborghini Depois de dois Aquela Lamborghini é sua, mano? É, lógico Caraca, o negócio tá bom pro seu lado mesmo, hein, parceiro O negócio tá bom pro seu lado mesmo Lamborghini não tem cinco conto pra me emprestar, mano É herança, é herança Herança não sei de quem Herança Herança não sei de quem Você tá ficando doida, pô? É o pai, eu sei Falei pra você que o pai morreu Peraí, 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 peraí Qual foi? Ué Que isso aqui, mano? Caramba, carro É, que eu não sei Será? Não Não, não, não Parou naquele lugar Parou naquele lugar ali Caraca Caraca Não, não encha a bola dele não Não encha a bola dele não Deixa eu ver Cala a boca, cala a boca Vou falar carrão, hein, falei Cala a boca, cara Carrão, hein Mas não é possível Ai, ai E aí, TJ E aí Tudo bem, cara? Beleza Tô ótimo O carro tá pronto Rapaz Rapaz Um cano de descarga cromado E um motorzinho Não, não, não enche meus olhos não Entendeu? Ah, pois é Motorzinho Quando você quiser perder É só você me avisar Beleza? Beleza, beleza Beleza Tranquilo? Uhum Beleza Pode sim Vai lá analisar Vai lá dar uma olhada lá E depois você fala comigo Eu não quero olhar seu carro Não, não quero olhar seu carro Não, bora, cara Esse cara é doido, mano É ruim É ruim que eu não quero olhar, mano Cheguei, cheguei, cheguei Caraca, doidão Fizeram um trabalho bom aqui, hein Véi Ah, o que que esse cara fez no carro aí, velho Olha aí, mano Isso aqui tem cara de obra de pedreiro Obra de pedreiro Tá doido? O trabalho tá top, mano Pintura perfeita, tá ligado? É O cromo aqui, mano Caraca, ele colocou cano de descarga na lateral, mano Deve tá saindo direto do motor Isso aí Olha isso aí, ó É, lá tá ligação direta ali Rapaz, o carro do cara tá bonito, hein, velho Deixa eu tentar abrir o capu aqui O que que tentar abrir o capu, Deus? Tá ficando doido Vai encostar no carro do cara Olha aí, mano Colocou até uma grade na frente ali, ó Pra bater nos outros Não falei que tava maldade, mano Aquilo ali é pra bater, mano Pra bater Tá vendo aquilo ali? Caraca, por aí você tá com cadeado isso aqui, meu Caraca, doido O carro do cara ficou bonito, velho Vou ser sincero pra tu O carro do cara ficou bonito, velho A pena o Duque não tá aqui pra falar o que que é Porque ele saberia, mano Mas é aquilo aí É aquilo lá que eu te falei, tá ligado? Isso aí não vai encher meus olhos, não Eu vou, o Mustang vai correr com esse carro aí O Mustang, não vai ser o O máquina mortífera, não Porque não Esse cara não merece, não, mano Não merece, não Rapaz Vamos pra aula, mano Vamos pra aula Oh man, I hate it, but Obrigado.